Mudando de assunto, gente, domingo agora é o dia dos pais, né? Segundo domingo de agosto, a gente comemora o dia dos pais. Por conta disso, o comércio já está tendo uma movimentação maior. Muitos filhos já indo às compras, adquiriram presente para o papai. A Day Oliveira tem as informações para a gente agora de como que está essa movimentação no comércio de Três Lagoas. A expectativa do comércio de Três Lagoas é que a população gaste mais de 40% a mais em relação a 2020, com presentes e itens comemorativos para o dia dos pais. Mas será que os preços estão ajudando? Na loja em que o Pedro é gerente, as mercadorias começam a chegar e com promoção para ajudar o cliente. Então as mercadorias estão chegando e a gente está na expectativa aí, né? Vai ter bastante promoção, né? Então a gente está aguardando os clientes aí já, né? Ah, quando fala em promoção, o cliente aproveita, né? É, com certeza, né? Então a gente está preparado. Roupa e perfume são sempre as opções que lideram a escolha de presentes para o dia dos pais. 20% dos Três Lagoenses preferem presentear com perfume e 44% prefere presentear com roupa. As intenções de compra são apontadas na pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, a Fê Comércio. E no dia dos pais se aproximando, você já está garantindo, já tem opção de presente? Então, a gente está saindo na procura. Estamos na busca aí. Qual que é a preferência? Roupa, calçado? É, roupa, né? Mas agora com frio, né? Então é melhor comprar casacos, né? Tem preferência? Roupa, calçado, perfume? Acho que perfume. Perfume sempre é bom. Tem alguma opção em mente ou ainda não? Já sim, é uma camiseta básica, né? Sempre. É o que eles mais gostam, né? Você dá uma camiseta, todo mundo fica alegre. É isso aí. Camiseta, acho que é o carro-chefe aí, dia dos pais aí. E o pai merece? Com certeza, isso e muito mais. E o preço, você está achando acessível? Tranquilo, né? Você está pesquisando, mas assim, está bacana as promoções. Hoje eu estou pesquisando, mas está legal os preços. No ano passado, a pesquisa da Fê Comércio para a intenção de compra para o Dia dos Pais foi estimada em 4,5 milhões. Este ano, a intenção de consumo é de 6,7 milhões. Eu quero dizer que o nosso comércio está preparado, o comércio das lagoas é um comércio pujante e nós queremos que esse Dia dos Pais seja realmente um divisor de águas, né? O Dia dos Pais, por ser uma data que não é a mais importante do calendário de festividades, mas mostrou para nós que há uma possibilidade de ser um dia que nós venderemos bastante, justamente porque nós estamos numa situação confortável em relação à pandemia.